Jim Fricks é um dos personagens mais misteriosos e poderosos de Hunter x Hunter, e embora seja o pai do protagonista Gon, sua presença na obra vai muito além desse vínculo familiar. Considerado um dos cinco maiores usuários de Nen do mundo, segundo o próprio Isaac Netero, Jim possui habilidades de Nen excepcionais, capazes de imitar e dominar habilidades de outros com uma facilidade surpreendente, demonstrando um domínio natural que poucos alcançaram. Além de ser um explorador incansável e arqueólogo brilhante, Jim é também uma figura enigmática, cuja história pessoal e motivações o colocam no centro de mistérios ainda não revelados, como sua ligação com o Continente Sombrio e o lendário Don Fricks. E agora, com a iminente jornada ao Continente Sombrio e um possível confronto com Periston no horizonte, o futuro de Jim promete revelar ainda mais sobre sua verdadeira força e seu papel no destino do mundo Hunter. Nesse vídeo, você vai conhecer tudo o que sabemos sobre Jim Fricks, sua história, poderes, curiosidades e segredos, mas antes você sabe que primeiro vem a pedra e depois o seu like nesse vídeo. E caso você seja novo por aqui, fique sabendo que na página inicial do canal, você encontra uma playlist com vários vídeos aprofundando o universo de Hunter x Hunter, com vários temas super legais assim como esse aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos que estão saindo aqui no canal sobre o universo de Hunter x Hunter. Começando então, quem é Jim Fricks? Jim é uma pessoa teimosa, tímida e um dos personagens mais inteligentes da obra. Ele é um Hunter de duas estrelas, mas já poderia solicitar a licença de três estrelas, embora pareça não se interessar por isso. É o pai do protagonista Gon e, ironicamente, um dos piores exemplos de figura paterna nos animes, tendo abandonado seu filho ainda bebê para seguir a sua vida de caçador. Jim fazia parte do grupo dos Zodíacos, representando o Javali, mas assim como Periston, deixou o grupo logo após o arco da eleição Hunter. Ele é amplamente respeitado e conhecido no mundo, e muitos dos personagens que Gon encontrou em sua jornada demonstram admiração por Jim, apesar de outros o detestarem. Netero, por exemplo, tinha grande admiração por Jim, reconhecendo-o como alguém extremamente poderoso. Fisicamente, Jim se assemelha muito a Yusuke Urameshi, o protagonista de Yu Yu Hakusho, obra anterior de Togashi, tanto em estatura quanto na estrutura facial e no jeito despreocupado e egoísta. Essa semelhança parece ser uma referência clara de Togashi à sua obra anterior. Curiosamente, ambos compartilham habilidades de luta baseadas em emissão, com os ataques de Nen de Jim apresentados até agora sendo todos desse tipo, assemelhando-se às variantes Ray Gun e Shotgun de Yusuke. Os poderes de Jim Freaks. Jim é sem dúvida um dos personagens mais fortes já apresentados na obra, mesmo que ainda não tenha mostrado a totalidade de suas habilidades. Ele mesmo afirma que derrotaria Periston facilmente, demonstrando grande confiança. Biskio comenta que Netero o considerava um dos cinco melhores usuários de Nen do mundo inteiro. E de fato, Jim demonstrou grande maestria, mesmo sem ainda revelar o seu Hatsu. Embora não se saiba em qual categoria de Nen ele se enquadra, Jim mostrou impressionantes habilidades em emissão e manipulação, como ao colocar a sua aura na fita presente na caixa que deixou para o Gon, programada para se autodestruir após ser utilizada. Esse comando foi executado com perfeição dez anos depois, e a aura era forte o suficiente para bloquear um golpe de Killua, o que sugere que Jim também possui notável habilidade em aprimoramento. Mas talvez a maior demonstração de sua maestria em Nen tenha sido quando ele replicou o soco remoto de Leório com perfeição na primeira tentativa. Posteriormente, Jim explicou que é capaz de imitar as habilidades de ataque de outras pessoas desde que tenha sido atingido por elas. Porém, o detalhe mais importante e que pode confundir muita gente é que Jim esclareceu que isso é apenas um talento natural e não o seu Hatsu, que é basicamente a habilidade Nen principal de um Hunter. Além disso, ao deduzir como Leório criou sua habilidade, Jim desenvolveu um método próprio para detectar pessoas, enviando a aura de alguém como ultrassom e conseguiu utilizá-lo também na sua primeira tentativa. Em outras palavras, Jim criou uma habilidade do zero apenas com base em suas deduções sobre as habilidades de Leório. Jim possui um talento natural para replicar habilidades de Nen de outros, o que lembra de certa forma o Hatsu de Kurolo, embora Jim não precise cumprir tantas condições quanto o líder da trupe. Enquanto Kurolo deve atender a quatro requisitos específicos para roubar uma habilidade, Jim parece cumprir apenas uma, ser atingido pela habilidade original. Claro que um requisito como esse faz a gente pensar e se questionar o que aconteceria se Jim recebesse um golpe fatal logo de cara. É provável que ele morresse antes de ter a oportunidade de copiar essa habilidade, então esse é um risco que precisa ser assumido com cautela. Jim também demonstrou proficiência extraordinária em emissão, sendo capaz de lançar dois grandes projéteis de Nen simultaneamente, sem a necessidade de carregá-los. Em uma exposição de Nen mostrada anteriormente, sobre a qual eu já fiz um vídeo completo aqui no canal, Jim aparece catalogado como categoria desconhecida. Isso gerou teorias de que ele poderia ter uma categoria nova, uma sexta categoria de Nen, ou até não possuir uma categoria inata, dominando todas as categorias que conhecemos igualmente, mostrando dessa forma como ele é extremamente versátil como um hunter. No entanto, eu acredito que essa seja apenas uma estratégia do Togashi para manter o mistério sobre Jim, reservando a revelação para o mangá, já que qualquer uma dessas teorias poderia comprometer a coerência do sistema de Nen, que, como sabemos, é extremamente bem elaborado e coeso. E agora, vamos conhecer a história de Jim Fricks. Jim deixou a Ilha Baleia para fazer o 200º, 67º Exame Hunter, pouco antes de completar seus 12 anos de idade. Ele foi o único a passar nesse exame, e 10 anos depois, retornou à Ilha Baleia com Gon. Ele pretendia deixar Gon com a sua avó por um tempo, dizendo a ela que ele e a mãe de Gon haviam se separado. Após se tornar um caçador licenciado, Jim dedicou-se à escavação e preservação de ruínas arqueológicas, usando sua fortuna para restaurá-las e preservá-las para que todos pudessem apreciá-las. Suas realizações são hoje consideradas um modelo exemplar de gestão arqueológica em todo o mundo. Embora o objetivo principal de Gon seja encontrar Jim, esse encontro só acontece no último arco adaptado no anime, o que faz com que tenhamos pouco conteúdo sobre ele. Sua primeira aparição, de fato, ocorre após Gon obter sua licença, Hunter, quando o pai do protagonista deixa uma caixa, que só poderia ser aberta com a licença. Ao inseri-la, uma gravação de Jim é ativada, onde ele basicamente diz a Gon que, se quiser encontrá-lo, terá que se esforçar e que fará de tudo para evitar ser encontrado. Nesse momento, vemos Jim, pela primeira vez em uma ilha, montado em uma grande criatura reptiliana. Ao final da gravação, Jim menciona a mãe de Gon, mas ele interrompe a gravação, pois considera Mito, sua verdadeira mãe, e não deseja saber quem é a sua mãe biológica. Depois disso, Jim só reaparece no arco de Grid Island. Nesse arco, Gon e Killua participam do jogo criado por Jim e alguns de seus amigos. Existem várias menções ao Jim, mas ele só aparece em um flashback de Razor, onde diz ao personagem que, se um dia o seu filho entrar no jogo, que ele não deveria pegar leve. Um exemplo de pai, né? Em outro ponto do arco, tem um outro flashback em que Jim conversa com Helena, uma de suas amigas criadoras de Grid Island, pedindo a ela que configure o jogo para que Gon seja enviado a ele, caso use a carta Força Magnética, e para Kaito, caso use a carta Acompanhar. Ela pergunta por que ele faria isso, e Jim responde que está disposto a ver Gon se ele vier sozinho, mas não se for um fracote que precisa dos amigos o tempo todo. Por isso, Gon acaba indo até Kaito no final do arco, pois decidiu levar Killua com ele. Já no arco das Formigas Quimera, como de costume, Jim aparece apenas em flashbacks, dessa vez mostrando como Kaito o conheceu. Após muitas pequenas aparições, é no arco da eleição hunter que Togashi finalmente introduz Jim de forma ativa na obra. Após a morte de Netero, é necessário realizar uma eleição para escolher o novo presidente da Associação Hunter, e os Zodíacos, grupo do qual Jim fazia parte, foram convocados para organizar o processo. Nesse ponto, descobrimos que os Zodíacos detestam Jim, e existe um antagonismo evidente entre ele e Periston, que também é odiado pelos demais membros. Pelo menos isso, eles têm algo em comum. Durante a eleição, ocorre a icônica e satisfatória cena em que Leório dá um soco em Jim, irritado com a aparente indiferença do pai de Gon ao estado crítico de seu filho. Nessa cena, além dos Zodíacos, todos os hunters presentes vibram com o soco, revelando que a raiva em relação a Jim é generalizada. Essa é uma cena tão satisfatória que eu vou pedir para o editor colocar ela com som para vocês relembrarem. Na primeira votação, Jim consegue ficar em 15º lugar, mas a eleição é invalidada por não atender a todas as regras. Em outra votação, ele é eliminado, ficando em 13º lugar. No final desse arco, finalmente ocorre a tão aguardada conversa entre Gon e seu pai. Nesse diálogo, Jim revela a existência do Continente Sombrio e explica o motivo de ter se tornado um hunter. Já no arco de preparação para a expedição ao Continente Sombrio, Jim se junta à equipe de Beyond Netero, da qual Periston também faz parte e se prepara para a viagem. Nesse ponto do mangá, Jim demonstra parte das habilidades que mencionei anteriormente. E após a partida do navio baleia, Jim e o resto da equipe de Beyond ainda não apareceram, mas sabemos que ele está a bordo, restando a gente saber em qual parte do navio ele está e em que momento ele irá entrar em ação. O papel de Jim Freaks no navio baleia e no Continente Sombrio. Sinceramente, galera, eu acredito que o Togashi não irá desenvolver Jim diretamente no enredo do arco da Guerra de Sucessão, até porque já tem muito personagem envolvido nesse conflito. No entanto, é importante lembrar que a narrativa no navio baleia não se limita apenas à Guerra de Sucessão. Ainda temos o plano dos Zodíacos para parar Beyond Netero, enganando-o com um Continente Falso e Jim com certeza se envolverá nesse enredo. Isso se deve ao fato de Periston estar aliado a Beyond e o próprio Jim integrar a equipe de Beyond. Um confronto entre Jim e Periston é inevitável, visto que Togashi constrói uma relação de antagonismo entre os dois. O próprio Jim só se juntou à equipe de Beyond por causa de Periston. Embora eu não acredite que esse encontro acontecerá de forma completa no navio baleia, é possível que tenhamos o início desse embate, talvez, quem sabe, um primeiro round. Já em relação ao Continente Sombrio, acredito que é aqui que o Togashi realmente planeja explorar todo o potencial de Jim. Toda a construção do personagem gira em torno de sua habilidade excepcional como Hunter, alguém que abdicou de sua vida e até de seu filho para perseguir esse ideal. Então é esperado que ele mostre mais de suas habilidades como um Hunter explorador no Continente Sombrio. Além disso, existe a questão da origem da Família Fricks, já que um de seus antepassados, Don Fricks, vive no Continente Sombrio há mais de 300 anos. Esse detalhe pode ser crucial para a expansão da história e para o papel de Jim na expedição, podendo até mesmo encontrar o seu antepassado ainda vivo. Conclusão. O impacto de Jim na história vai muito além de ser apenas o pai do Gon. Suas ações, escolhas e habilidades moldam boa parte da história, mesmo com poucas aparições. Jim é um Hunter com um talento natural incrível, sendo capaz de replicar habilidades de nem de forma única e demonstrando uma maestria sem igual, o que o coloca entre os mais fortes do mundo, então certamente Togashi ainda tem algo grande reservado para ele. E se um dia chegarmos ao Continente Sombrio antes da coluna do Togashi se esfarelar por completo, pode ser que tenhamos não só um maior envolvimento de Jim, como também do seu antepassado Don Fricks, e quem sabe o retorno de Gon na história. Dessa forma, reunindo no mesmo arco toda a Família Fricks que conhecemos. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra de deixar aquele like mais uma vez e conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. E agora, conferir a playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, que vai aparecer aqui desse lado da tela para você maratonar os vídeos anteriores. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho